Agora a gente vai trazer para você um caso que chocou todo o Estado. Se você ainda não está por dentro dessa história, presta atenção. Um homem pai é o principal suspeito de ter colocado fogo no carro com as duas filhas dentro. Uma criança tinha oito e a outra tinha quatro anos. Veja aqui na reportagem. Uma força-tarefa foi montada na zona rural, entre Goiânia e Santo Antônio de Goiás, mobilizando dezenas de policiais. Os militares fecharam o cerco contra o assassino, na região onde o carro com as duas crianças carbonizadas foi encontrado. Viaturas monitoram as estradas de terra, abortando veículos suspeitos. Um drone com visão noturna sobrevoou pastagens e locais de difícil acesso. Quase 20 equipes da Polícia Militar fazem um cerco em toda essa área rural onde nós estamos. E neste momento, os policiais estão usando cães farejadores na tentativa de encontrar pistas onde o suspeito deste crime possa estar. O pai das duas crianças de quatro e oito anos é apontado como autor deste crime cruel. Ele teria pegado as filhas numa escola no Jardim Curitiba, região noroeste de Goiânia, colocado dentro do carro, seguindo o rumo ignorado. A mãe das crianças procurou a polícia desesperada, porque o marido teria descoberto uma traição ameaçando tirar a vida das meninas. O carro em chamas despertou a atenção de um morador aqui da região que acionou a polícia. Aqui nessa estrada de terra, os militares confirmaram a morte das duas crianças. Uma delas estava com parte do corpo do lado de fora do veículo. Antes de cometer o crime, o principal suspeito, o pai das meninas, teria enviado mensagens num grupo da família ameaçando matar as crianças. Ele ligou e botou para despedir de todo mundo, falando que vai morar no céu e nós estamos todos desesperados. A polícia técnico-científica esteve no local buscando entender a dinâmica do crime. Até o início da madrugada desta terça-feira, os militares não tinham informações que levassem até o suspeito. Uma coletiva de imprensa deve ser agendada ainda hoje para repassar mais detalhes sobre as investigações.